Oi gente, no vídeo de hoje eu vim testar com vocês essa toalha de maquilante da marca Macrylan. Eu sempre quis testar uma toalha dessas porque eu já tinha visto de outras marcas, só que com preço muito elevado. E eu andando nas perfumarias aqui do meu bairro, eu achei essa toalhinha de apenas R$10,35. Então eu decidi testar e ver se funciona mesmo. Vem comigo! Então gente, eu já tirei ela aqui do saquinho. Do saquinho não, disso daqui. E tá dizendo que só é umedecer ela com água, morna de preferência. E ela já tira a maquiagem. Pelo que eu vi, ela é bem macia, bem macia mesmo. Parece um cobertorzinho, sabe? E eu achei ela bem assim bonitinha, bem feminina, bem rosinha e tal. Então eu vou molhar. Eu coloquei aqui numa vasilha de água, como a gente tá no escritório, né? Eu não tenho uma pia. Mas... Aliás, tem uma pia, mas eu não vou gravar lá. E eu esquentei a água no micro-ondas, então tá bem morninha. Eu vou molhar aqui e vou passar já na bochecha pra vocês verem. Ah, do outro lado, no rótulo, tá dizendo que ela também esfolia a pele. Então do lado aqui, ó, da etiqueta, você... É só fazer movimentos circulares, que ela também esfolia a pele. Aí você limpa com seu sabonete de preferência e tal. Eu não tenho meu sabonete aqui de esfoliação, então eu não tenho como mostrar pra vocês. Mas eu vim mostrar que ela demaquila. Depois, se vocês quiserem, eu mostro nas minhas redes sociais. É só me seguir. É a arroba a Gigi do Vale em todas as redes sociais. Eu pensei em usar ela mais no banho e depois, claro, eu vou tratar a minha pele com outros produtos que eu já uso. E aí eu explico certinho como que vai ser, como que é minha rotina, né, na verdade, à noite, como que é de manhã. Me sigam também no blog, que é o gigidovale.com.br, que eu sempre dou dicas lá de pele, de beleza e tal. Bom, agora voltando aqui, eu molhei e vou passar. Ah, já tá tirando bem. Olha aqui. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui mais no meio. Na toalha. Minha mãe sempre fala que não é pra pegar com esse dedo aqui, porque a gente tem muita força, então puxa a pele. Eu tenho essa mania, mas eu tento me policiar, sabe? Pausa, que eu tô precisando fazer o busso, né? O meu busso é grande. Nossa, olha isso. Tira mesmo. Vamos ver agora se ela tira o batom. Meu batom, ele é bem assim, grudento, ele é bem mate. Fica bem grudento na réle. Gostei. Vamos ver. Agora eu vou tirar a parte do olho. Ficou bem, até. Oi, que legal. Olha a diferença de um olho pro outro. Assim, o meu rímel, ele é bem difícil de sair, porque ele é a prova d'água. Então, eu acho que é legal ter um demaquilante mesmo, bifásico. Mas, ó, mesmo assim, tá saindo na toalhinha. Tá vendo? Mas, eu acho legal tirar toda a maquiagem depois com um demaquilante, é óbvio. Mas, ela tira muito a maquiagem, muito. Eu acho que é o primeiro processo pra você tirar a maquiagem. Tipo, no banho, deixar ela no box e tal. E o legal é que ela é reutilizável. Então, eu gostei disso. Bom, gente, eu aprovei essa toalhinha. Olha como tá meu rosto. Super sem maquiagem. Só indo rímel, que tem um pouquinho. Mas, como eu falei, ele é a prova d'água. Então, se eu insistir, com certeza sai. Mas, como eu falei, eu acho que vale a pena você depois tirar a maquiagem, passar um sabonete com um demaquilante. Aliás, passar primeiro o demaquilante, depois o sabonete. Mas, enfim. Se vocês quiserem, como eu falei também, eu falo meu passo a passo no blog. E é isso. Tá super aprovada a toalhinha. Ela é bem fofinha mesmo. E, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar like, comentar e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.